Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu gostaria de mostrar como eu estruturo meus sites de web 2.0 e nesse exemplo aqui eu criei um site no wordpress.com. É um site de relacionamento ao qual eu quero linkar também para um mini site de um produto que eu vendo no nicho de relacionamento. De início eu queria mostrar a vocês aqui quais são as páginas que eu crio nesse site. No meu site tem uma página inicial, uma página sobre, uma página de política de privacidade e uma página de contato. Se você clicar aqui na página sobre, aqui nessa página sobre tem um pequeno resumo sobre o que é meu site. É aqui onde conheça a nossa política de privacidade, se você clicar aqui, ele direciona você para a página de política de privacidade. Na página sobre tem um link para a página de política de privacidade. Na página de política de privacidade, aqui em veja, aqui, se você clicar, tem um link para a página de contato. Chegando aqui na página de contato, aqui logo abaixo tem dizendo voltar à página inicial. Se você clicar em página inicial, você vai ser redirecionado para a página inicial do site. Para que eu faço isso? Para que uma página passe relevância para a outra, fazendo com que meu site se fortaleça, ter uma estrutura aprimorada. Logo aqui embaixo, tem os dois artigos que eu criei aqui como exemplo para vocês. O ideal é que você crie pelo menos cinco artigos. Como é a estrutura desses artigos? Esse aqui, como lidar ou evitar problemas conjugais, é meu artigo rei. E dicas para evitar conflitos no divórcio é meu artigo súdito. Eu vou abrir aqui meu artigo rei, para explicar para vocês como é que funciona a estrutura do artigo. Pronto. Abriu aqui. Mas aqui embaixo, aqui no início do artigo, aqui tem um link no nome marketing. Eu coloquei esse link aqui como exemplo mesmo, mas você pode linkar outra palavra até mais relacionada com o tema do seu artigo. Mas clicando aqui na palavra marketing, você vai ser redirecionado para o site Wikipedia. Por que eu coloquei um link no meu artigo para o site Wikipedia? Porque o Wikipedia é um site muito respeitado pelo Google, tem muita força diante do Google. O Google gosta muito que sites link para o Wikipedia. E linkando para o Wikipedia, meu artigo e meu site vai ter mais relevância, vai ser mais forte diante do Google. Descendo mais um pouco, aqui está o meu link principal, que é um link onde eu coloquei como palavra-chave relacionamento na prática. Se eu clicar aqui, a palavra relacionamento na prática, vai ter um link direto para o meu site principal, para o meu mini-site, onde eu vendo o produto relacionamento na prática. Aqui embaixo você pode ver que eu coloquei um H2, no título é um H1, eu coloquei um H2 aqui. Descendo tem um vídeo que eu peguei lá no canal do YouTube, para fortalecer mais ainda o meu artigo. E aqui, mais embaixo, tem outro H2. A ideia da construção desse artigo é fazer com que esse artigo seja o mais próximo possível de um artigo sério, ao qual você quis realmente escrever um artigo para posicionar ele diante do Google. E não um artigo só por fazer um artigo. Beleza? Voltando aqui para a página inicial, vou mostrar para vocês, esse aqui é o artigo súdito. Esse artigo aqui vai linkar para o meu artigo principal, que é o meu artigo rei. Vou abrir o artigo aqui para mostrar para vocês. Que aqui, eu clicando aqui em nome corpo, eu também coloquei uma linkagem para o Wikipedia. Para passar relevância, também para esse artigo aqui. Aqui, onde está a jogada. Clicando aqui em clique aqui, você vai ser redirecionado para o meu artigo principal, que é o meu artigo rei. E todos os artigos que eu criar aqui na plataforma, todos os artigos que eu criar, eu vou linkar para esse artigo principal, que eu chamo de artigo rei. Para que isso? Para dar força e relevância para esse artigo, e ao mesmo tempo, esse artigo dá força e relevância para o meu site e meu artigo de conversão. A estratégia é essa. Certo, pessoal? Outra coisa que eu queria falar para vocês nesse vídeo, é que você deve estar se perguntando, como é que eu faço para alimentar as minhas Web 2.0? Bem, o que eu faço é o seguinte, eu uso um spinner, que é esse spinner aqui da Money Robot, um spinner grátis. Eu venho aqui no Google e pesquiso, eu já até digitei aqui, que tem que traduzir, acabar com brigas no casamento. Por exemplo, que é, eu traduzo aqui para o inglês, pego a palavra em inglês, vou lá no Google e pesquiso por algum artigo relacionado. Eu vou clicar nessa segunda opção aqui, relacionado a esse tema. Como o meu site é um site de relacionamento, eu escolhi esse artigo. E aí, o que é que eu faço? Eu pego aqui o título desse artigo, que está em inglês, vou aqui no Google Tradutor, coloco, colo aqui, e vou pegando partes do artigo, certo? Pegando partes desse artigo. Não vou fazer com o artigo todo, senão vai custar muito o vídeo. Vou pegar algumas partes aqui, e vou colando, vou colando aqui no Google Tradutor. Pegando outras partes, copio, colo aqui no Google Tradutor. Pronto. O artigo aqui foi traduzido pelo Google. Eu pego esse artigo traduzido, copio, venho aqui na ferramenta da MoneyRobot, no Spin da MoneyRobot, colo aqui dentro, e depois clico aqui em Spin Artigo de Texto. Pronto. Ele spinou esse artigo, e o artigo se tornou um artigo único, certo? Você poderia dizer que isso aqui é errado, que nem tem muitas pessoas, muitos gurus por aí que pregam, que fazer isso é errado. Mas quem trabalha, quem trabalha com esse ou Black Hat, sabe que isso aqui é totalmente comum. Isso aqui é normal, e que isso aqui, você não corre de ser penalizado pelo Google, porque depois que você spinou, se tornou um artigo único, certo? Aí eu venho aqui, copio esse artigo, organizo ele, coloco lá numa planilha no Wordpress, no Word, e posto aqui no meu site. Certo, pessoal? Essa é uma alternativa, alternativa grátis para você alimentar suas PBNs, e muito eficiente. Beleza, pessoal? Bem, o vídeo foi esse. A intenção desse vídeo foi mostrar como eu estruturo os meus sites de Web 2.0, e como eu vinco as páginas entre elas, e como eu vinco o artigo principal para meu site de conversão. Beleza? Obrigado aí por assistir o vídeo, se você gostou, se inscreva no canal, dê um like aí no nosso vídeo, e vamos estar postando mais vídeos relacionados a SEO e a YouTube, que é as plataformas que eu utilizo para trabalhar no momento. Ok? Obrigado, pessoal. Valeu. Até a próxima. Tchau.